Olá, bem-vindos a mais um Scarlet Show! E hoje nós estamos com duas lindas convidadas, grandes homenageadas. São as primeiras entrevistadas do nosso programa. A Dona Regina Ribeiro e a Cristina Wazer. É igual aquele aplicativo? É Wazer? É como? Wazer, gente. Não tem nada a ver com aplicativo. Então a gente veio aqui pra conversar com essas meninas sobre como é assistir um espetáculo mais de dez vezes? Não, foi cinco ou dez? Umas três vezes. Treze vezes? A gente não cansa? Não. E como é assistir o espetáculo mais de uma vez? Você decora as falas da personagem? Não, não é que a gente decora, mas assim, é um aprendizado. Porque cada vez que a gente assiste, a gente presta mais atenção em coisas que a gente não viu. Ai, que lindo, gente. É. Mas assim, a senhora não se sente um pouco usada pela companhia? Não. Porque assim, a senhora foi pra São Paulo, ajudou a ficar com uma máquina de fumaça, gente. Ela ficou agachadinha ali com a máquina de fumaça, apertando o botãozinho, ficou até com um calo. Não é? Não é ser usada? Eu não podia pagar a senhora. Não, não. Eu fiz porque eu gosto. Nossa, gente. Acho que eu perdi meu emprego desse jeito, né? Ela ajuda mais do que eu. Então, a Dura Cristina, que faz parte também da companhia, ela esteve conosco com seus quarenta filhos e sete netos, não é? Isso. Porque a família inteira, eu nunca vi gente, tanta gente junta. Ela não canta sozinha, sempre anda e bando, não é? Bando, meu bando é... É delicioso, gente. Um beijo para todos os netos, filhas, ó. A gente ama vocês. Muito obrigada pela participação nas nossas peças. Sobre a companhia, por exemplo, ela não me paga há cinco anos. Devo entrar com um pedido judicial? Sim, você sim. E a senhora não me ajuda? A senhora pode ir lá falar para ela que eu trabalhava e não era... Obrigada. Ah, depois eu falo. Você quer? Tá ótimo. Obrigada. Agora vamos conversar com uma coisa deliciosa, que é... Maria Bethânia. Ai, Maria Bethânia, ela adora Maria Bethânia. Eu adoro aquela música que eu acho tão linda, que é... Os botões da blusa... Acho que é isso. Eu sou do Roberto Carlos. Ah, é Roberto Carlos? Ai, gente, é Roberto Carlos, é desculpa. É... Mas então, você já pensou em Maria Bethânia com a Anitta? Não, não dá certo. Não, isso é nada a ver. Não, o pessoal que assiste gosta da Anitta. Tudo bem, não é? Mas... Junto não dá. Mas... A senhora acha que o cabelo dela não podia ser um pouquinho mais liso? Acho que ela ia ter mais fãs. Um cabelo liso, chapado, assim, ia ser mais... Não. Ela é bonita do jeito que é. Não quero mais entrevistar ela. Como é usar, assim, essas roupas chiques que vocês usam? Ai, normal. Normal? É. Não tem um glamour? A senhora não fica mais, assim, se sentindo mais com essas roupas? Não. Não. Não, não. A sua essência que é linda. Não precisa dessa roupagem. Então posso ir ali no R$ 1,99 comprar umas roupas lindas novas? Pode. Não tem roupa. Esse vestido tá lindo? Tá lindo, você tá maravilhosa. Foi doado. Mas ninguém sabe. Isso. Ainda bem que a senhora não falou que foi a senhora. Voltando a falar sobre arte. Como que a arte representa na vida de vocês? O que ela representa a mulher na vida de vocês? Você sai muito pra ver arte? Pra ver teatro, exposição, shows? Muito. Eu gosto. E muito. Eu amo bastante. E você? Eu sou só companhia, né? Ela me leva. Nós duas vamos muito, passeamos muito. Entendi. E vamos falar sobre um assunto polêmico agora. É rápido. Também. Homens, gente. Ai, tá tão difícil conseguir um homem na vida. Não é? Eu tô precisada de um assim. Eu saio, eu passo maquiagem, eu vou pros locais. Qual é a dica pra gente conseguir uma pessoa que preste nessa vida? É difícil, viu? Não é? É. Ai. Mas você não tem nenhuma dica pra mim? Não. Gente. Minha senhora. Não, não é, né? Não se faça difícil. Ah, tem que ser difícil? Ela tá se fazendo difícil. Ela vai te dar as dicas todas, que ela sabe. Mas, vamos lá. Eu preciso de uma dica assim, pode ser uma só, pra eu conseguir ir além com as pessoas. Porque essas elas não me ligam e falam, ah, tá aqui o WhatsApp e nunca retornam. Insiste. Insiste? Pode bater na casa da pessoa com faca? Não. Aí você assusta. Ah, entendi. Hum. Ai, caramba, eu tenho que pedir desculpa então pro Carlos. Sim, né? Tá. E agora a gente vai falar também mais um pouquinho sobre passagem das horas, né? A tia, como já falou, assistiu inúmeras vezes o espetáculo. Vamos falar sobre ele com as pessoas, ele assistiu o espetáculo, ajudar as bichinhas. Porque com o espetáculo, viajando, as bichinhas tem como pagar, comprar uma roupinha melhor pra elas. Tem umas que usam até roupa rasgada. Mas isso não precisa vocês ficarem sabendo, é só coisas que devem... A senhora se viu em algum momento no espetáculo? Ah, muitos. Nossa, muitos, muitos. Por isso que eu digo que cada vez que a gente vê, a gente se encaixa num deles. Ai, é verdade, eu também me identifico, já falei de um dia que eu gosto de uma parte que ela coloca um anel em cima da mesa, mas não é mesa. Aí elas ficam achando... Porque elas acham que a gente assiste mais de uma vez, que a gente decora as falas, a gente não decora, né? Não, não, não. Gente, a gente decora assim, um todo, né? Mas a gente é muito fã. A gente sente, né? Exatamente o que a gente passou. É verdade. Aquela parte assim, e você se sente com a gente, né? Dentro da peça. É muito bonito. É, então, elas já assistiram várias vezes, já assistiram enclausurados, já assistiram todos os espetáculos que a gente fez, eventos, já fazem... Então, sempre elas estão aqui conosco. Então, melhor do que elas falar do espetáculo, não tem. Então, assistam o nosso espetáculo Passagem das Horas, é de graça, pra assistir lá no SESI Santos. Então, vão lá, né, gente? Vale a pena. Vale a pena, gente. Dá pra parar o carro na frente, não é? Os coisas... Vão lá, por favor, entendeu? Os bichinhos são folgados? São folgados, assim. Ah, então, gente... É isso, o programa é muito rápido, porque é na internet, é no Netflix, que é a gente você vê, tá bom? Então, a gente agradece a participação das meninas, por todo o carinho que tiveram. E a gente ressalta também... Meninas é bom, né? Mas são meninas, gente. Não são meninas, gente. Um amor, sempre carinhosa. Tia Regina sempre tá com a gente. Conversar com as pessoas sociais. Ela foi assistindo essa menina com as pessoas especiais. Eu achei bonitinho da parte dela. Ela foi chegou, né? Ela foi, Yuuriautre, ela foi fechada... Não, foi... Ela foi tu, meia vít paz, malません...